fala galera vamos conversando mais um vídeo aqui na elder dragon eu sou davi você está assistindo o nosso blog do rpg dinastia dos tempos tempos da dinastia e já me me molhei com exércitos hoje né mas antes de começar a falar do nosso assunto bacana nossa tá marcado meu rosto aqui mas o lado do nossa magia aqui ó entra em www.underdragombrasil.com.br nós temos principalmente muitas siglos de médica que enviou e pokémon além de board games e futuramente vai ter rpg também para galera adquirir e comprar deixe da moral pra gente aí e é claro canal tá crescendo não deixa de se inscrever se inscreveu clica lá no sininho para saber quando tem vídeo novo e deixa o joinha para ajudar a gente a espalhar ainda mais o conteúdo e por exemplo também mais conteúdo sobre rpg também né eu falei para vocês eu tô me programa para mestrar online também e vai ser muito legal que se muita oportunidade de conhecer mais na prática que rola no sininho do tempo mas quando isso acontece a gente continua a nossa narrativa de como uma coisa anda né tivemos agora a nossa sexta sessão sou enganado né e bem apuros não teve nenhum combate na sessão isso foi engraçado e só que quase que eu vi um grupo sambar em alguns momentos eles voltaram lá no armazém né antes disso a bruxa ember que a nana né teve um sonho né o sonho com o patrono dela o patrono ela entrou em contato com ela e isso perdoou bastante a sanidade dela mas dessa vez uma certa forma proposital o patrono dela assim ao que tu liga lá dela e ele vamos assim fez de um poder especial para ela que ela conseguisse vamos assim ver um pouco além do mundo real né conseguisse ver coisas em volta assim coisas do mundo dos espíritos isso fez com que ela também ficasse um pouco a par do que anda acontecendo lá em Antuérpia né e nessa brincadeira ela teve contato aí com um dos espíritos que anda de alguma forma relacionado com a trama né e agora o pouco o que eles sabem assim até agora é que ele realmente tá uns assim o mundo anda um pouco conturbada ali na região porque muitos criaturas extras planares aí tão de alguma forma interferindo nesse plano material e aí eles têm saber o porquê né ele já sabia um pouquinho disso por conta da Scarlet né que aquela caçadora caçadora de demônios mas não são apenas demônios que estão interferindo aí é enfim e eles vão conta disso né buscar lá no armazém a resposta pelo menos um encaminhamento para o do que está acontecendo né chegam lá no armazém eles observam o construto continuativo e vão eles tentam novamente isso mais furtivamente pelo local né para evitar de atrair o construto e eles percebem que esse construto é de forma a versão compacta de um coletor de cadáveres para quem já jogou RPG Dungeons & Dragons principalmente pegou por exemplo se você pegar no 3.5 no livro dos monstros 3 né ele é um monstro originalmente que é bem bom a criatura o construto em si não é propriamente coletor de cadáveres mas ele é tipo uma versãozinha compacta dele e que ainda assim é poderosa o suficiente para vamos assim liquidar com os aventureiros ali no livro que eles estão com muita facilidade né mas eles foram curtivamente até uma porta menor até porque os portões levariam para o outro armazém que o construto também toma conta né quase que quase que foram pegos que o ladinho no invés de abrir a porta procurar ver se a porta tava aberta tentou fazer aquele famoso clássico erro erro clássico né vou botar assim né em que você em vez de verificar se a porta tá aberta antes o cara já toma com preso é já toma presumidamente que a porta tá trancada né então perdeu um tempo lá tentando destrancar o que tava destrancado né e aí eles entraram no refeitório eles encontraram refeitório cheio de cadáveres e a primeira atitude que o ladinho queria fazer era mexer nos cadáveres isso já alertou a ember como eu falei para vocês ela tava um poder especial consegue ver ao mesmo tempo no mundo real espíritos ali conectado e percebeu que os espíritos havia uns espíritos ali próximos que não estavam nem um pouco felizes com a ação do ladinho né isso começou a irritá-los ali né já no processo de mexer e ela pediu que não mexer só foram verificar as portas do refeitório várias pode descobriram que duas delas estavam trancadas ele vieram uma porta mas havia uma entrada que não tem uma porta em que eles podem acessar um outro local né nessa eles descobriram que era que tinha uma cozinha só que a cozinha aos verificarem né e eles perceberam que tinham um assim no material hoje mesmo preto chão né e perceberam que era uma espécie de um óleo ali uma coisa meio problema assim inflamável né né fora bagunça que tava cozinha cheio de alimentos estragados e certo né aí vem a situação do perrengue porque primeiro perrengue deles ali é altamente inflamável né e o grupo tem um personagem geralmente cara quando o Dudu joga algum personagem ele tem adora tirar resultado baixo e a gente tava numa área escorregadia né é a lanterna por também comprar a lanterna e a porta-fogo na sessão anterior e essa lanterna estava com a barda né que a nádia que eu tudo que tá jogando só que por sorte a rebeca que a chamana é a que acho lá que é o lizard folk né vou esse pouco lagarta né uma lagarta né mulher lagarta não sei como eu chamar isso né pegou a lanterna estava com ela com a lanterna e não mais com a barda e aí foi a conta meu porra se fizeram teste passando ali eles não passaram tão lentamente talvez enfim já tanto cuidado assim e a barda meu meu foi de cara no chão no piche tirou resultado tão baixo e tipo todo mundo respirou fundo né que imagina assim meu deus se tivesse que com você com a lanterna a lanterna futa fogo é ser uma auto aqui o de várias ali ao mesmo tempo né e aí ela ficou toda cagada de óleo e tal tá né cheio de óleo né é inclusive como esclarecido que que ela fez com a roupa dela e se atirou ou não mas tá toda suja de óleo inclusive do cabelo né bem aí né é Eles continuaram pela cozinha, não chegaram a explorar nada na cozinha e foram até o próximo local que era uma dispensa, a porta também não estava trancada e com isso eles acessaram uma dispensa toda cheia de teia de aranha e por acaso tinham as aranhas, não necessariamente aranhas gigantes mas as aranhas bitelas desse tamanho que inicialmente eles não tinham percebido. E tanto é que o Ladino viu um corpo, Ladino tem tesão em ver um corpo e já queria lá mexer, mas ele viu que tinha uma argola que poderia ter uma chave, então já foi automaticamente ali, quase que uma aranhazinha dessas ficou em cima dele, estava bem próximo, só que a Rebeca viu e alertou. Aí você acha que agora eles vão agir com cuidado e tal, é só observação, nessa sala tem uma porta que eles viram que dá para a rua, ou seja, é a outra entrada pelo armazém, é aquela porta ali, aí seria a chave pequena que eles encontraram anteriormente. Quando, como é que encontraram né, quando o Towsac né, que era aquele Troll, entregou duas chaves para eles, tinha uma grande que era da porta da frente e a pequena é dessa porta de trás, seria uma segunda alternativa para eles saírem ali do local né. Bem, cheio dessas aranha botujudinha né, aí já começou que a Rebeca resolveu que queria meter a lança na aranha, a aranha já ficou meio estressada, já ficou estressada né, porque se for a coada ali com a lança e tal. Aí, Ladiana Lucy né, que era Ladiana Ralf, que eu falei né, que tava assanhada com os cadáveres nessa sessão né, ela teve a ideia de que não vou atacar a aranha, pegou a adaga lá e foi tentar atacar a aranha, só que ela tirou um resultado baixo e claro, pelo seu ataque próximo, a aranha revidou né, não teve outro, tirou um double quase. Que núcleo veneno, o dano suficiente para derrubar e levar a óbito a Ladiana, aí a sorte dela, que não era exatamente uma aranha agressiva, depois que ela agrediu com a mordida a Ralf, ela recuou para perto de outras aranjas que estavam ali no recinto né. Resultado da história, a sorte que eles tinham aquele guento de cônca, usaram na Ladiana, para tirar o envenenamento e curar um pouco da vida dela, e viram que realmente a argola tinha uma chave né, uma chave intrincada, provavelmente que eles deduzem que deve servir naquelas portas que eles acharam que estavam trancadas né. Aí voltaram de novo pela cozinha né, dessa vez ninguém deu de cara no piche né, e enfim, depois de só pegarem a chave e voltar, eles descobriram que algo estava errado naquela sala do refeitório né. Viram uma figura, viram uma figura e uma noide andando ali, e não deu outra assim, que a primeira que botou a cara ali no caso foi a Amber, ela foi atacada por um golpe que deu, não acertou ela né, mas enfim. E aparentemente eles vão encarar na próxima sessão um grupo de zumbis aí, e será que esses zumbis são os zumbis normais ou são os zumbis de alguma coisa diferente já, não sei, pode ser que alguma coisa estranha esteja ali né, imagina, será que são, se todos os cadáveres vieram zumbi ali, vai ser, o negócio vai ser punk né, mas eu acho que não vai acontecer isso não, ou será que vai né, Vou deixar, vou deixar que assisti, vou lá né, já vai ter uns 300 mil zumbis, e olha que eles não tem muito, nossa, abriu uma página aqui do nada né, eles não tem muito pra onde correr não, correr ali no piche, não vai dar muito certo né, eles estão numa área escorregadia atrás deles né, e apenas a Amber teoricamente está fora da área da cozinha, até porque ali eles tem que, obrigado, o espaço que eles tem, eles tem que andar firme de ano, então acredito que a próxima sessão já comece, uma sessão de combate assim, de qualquer maneira, pelo que eu estou observando, tá, a sessão não foi muito grande não tá gente, por isso que vocês percebem que não foi tantas coisas, mas eu acredito que se a gente tiver uma sessão um pouco mais prolongada agora na sexta-feira né, sétima sessão, Então, eu acho que eles conseguem fechar a parte do armazém, acho né, eu não sei quanto tempo vai levar esse combate aí, mas eles tem algumas coisas a resolver ainda na área do armazém, verificar, isso depende muito deles também, o quanto que eles vão querer mexer, fuçar o resto do armazém, mas basicamente a gente está quase concluindo o primeiro ato dessa aventura, que com certeza vai tornar os jogadores um pouco mais sábios né, e poderosos, não sei sábios, vamos dizer que um pouco mais poderosos e preparados aí, porque vem pela frente né, E a curiosidade né, é saber quem, né, quais famílias nobres né, podem estar sob a posse desses espelhos, o que que será que eles vão descobrir né, e enfim, e esses espelhos como a gente já está bem deixando claro aí né, eles levam né, a abertura de outros planos, não necessariamente só o plano do, no caso aí do patrono, dos bruxos aí, dos ancestrais, mas tem outros planos aí, alguns demoníacos, alguns outros estranhos aí né, que está fazendo essa bagunça toda né, e vou te dizer em, o próprio patrono está em interesse nessa aventura aí, nesse desenrolar desse grupo né, o que eles vão fazer com os espelhos ou não, Então, será que de repente Antwerp vai acabar virando um campo de guerra, de criaturas extraplanárias, vai ficar meio bizarra a situação né, e enfim, fora que eles ainda estão na área mais pobre da cidade, eles não conhecem, mal conhecem a cidade de Antwerp ainda né, muita coisa para acontecer ainda né, então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo, não deixe, como sempre, deixar uma opinião, um joinha, coisa assim, e em breve espero estar mestrando online também essa aventura, beleza? Então é isso aí, até a próxima!